Subi ontem à Montanha Blanca Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio de aqui e me mato, acabou-se Não farei mais livros A democracia está aí Como se fosse uma espécie de santa de altar É uma democracia sequestrada Que tenhamos mais tempo Nós outros vivimos desassossegados Ai, que tempo sem tempo a mais São voltas às voltas Porque é sempre o mais É um verso atrás São curvas as retas No final não vazio É a dizer, Pilar e José Eu tenho ideias para novelas E ela tem ideias para a vida E eu não sei o que é o que é mais importante É lá, é lá, é lá, é lá, é lá É lá O tempo sobre o tempo a mais São voltas à espera Que não viva demais Já tem ideias para ver Para ver a vida É lá, é lá, é lá, é lá É lá, é lá, é lá